A presidência solicita às deputadas e deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio publicado no Diário Legislativo das seguintes datas. 12, ofício da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, publicado no Diário Legislativo, no dia 14 de 10, 17 de 11, 23 de 11, 7 de 12, 8 de 12, 17 de 11 de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 1625, 3.128, 3.356, 4.310, 4.312, a 4.314, 4.316, 4.318, 4.320 e 4.371, barra 2023, e 5.194, 5.194, de 2023. 9, de Ministro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 1º de novembro, 4 de dezembro, 8 de 12, 12 de 12, 2023, 24 de 1 e 1º de fevereiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.933, 3.955, 4.371, 4.861, 4.936, 5.183, 5.194, 5.680, de 2023, 7. da Secretaria de Estado de Saúde, em 28 de novembro, 14 e 15 do 10, 1º e 23 do 11, 15 do 12, 2023, e 24 do 1 de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos de número 1.624, 1.625, 3.125, 3.134, 4.312 e 4.371, de 2023. 5. Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em 14 de outubro, 9 de novembro, 22 de novembro e 14 de dezembro, de 2023, e 24 de janeiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.624, 3.310, 3.760, 3.371 e 5.180, de 2023. Três. Da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em 20 de outubro e 1 de novembro de 2023, em 17 de janeiro de 2024, prestando informações relativas aos requerimentos de número 3.131, 3.757 e 5.188, de 2023. Dois. Da Polícia Militar de Minas Gerais, em 19 de outubro e 10 de 2023, e 24 de janeiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.123, 5.183, de 2023. Dois. Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 15 de novembro e 7 de dezembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.401, de 2023, e 4.321, de 2023. Dois. Da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em 7 de novembro e 29 de novembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.853, 2.855, de 2023. Dois. Da Companhia Energética de Minas Gerais, em 24 de janeiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.176, e 5.193, de 2023. Dois. Da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em 17 de novembro e 24 de janeiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.182, e 5.207, de 2023. Do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, em 20 de novembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.401, de 2023. Da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água, Esgoto e Saneamento de Minas Gerais, em 7 de novembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.402, de 2023. Do Tribunal de Contas de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.639, de 2023. da Caixa Econômica Federal, de 20 de novembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.957, de 2023. Passa-se a terceira ordem do dia... Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília e pedite providências para que seja feita a averiguação de impacto da jornada de trabalho 12 horas diárias na saúde dos trabalhadores e em mineração no município de Itabira, considerando o elevado índice de acidente de trabalho. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedir de providências para que seja realizado estudo de qualidade da água, incluindo a avaliação de metais pesados e a quantidade de ar no município de Itabira. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde de Itabira, pedir de providências para que seja realizada na população atingida por mineração no município de Itabira, estudo de contaminação por metais pesados, estudos epidemiológicos e levantamento de casos de saúde mental. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. Seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedir de providências para que sejam auditadas ou as autorgas de água concedida para a atividade da mineração e indústria no município de Itabira. Requerimento da deputada Bela seja realizada visita à comunidade terapêutica Sérgio Mazos, ex-Mazos, que fica localizada em Belo Horizonte, na Avenida Orsi, Conceição Minas. Retiro o requerimento. De número 221, do bairro Bandeirantes, região da Pampulha, no município de Belo Horizonte, para averiguar a denúncia sobre casos de pessoas com sofrimento mental debilitado com histórico recente de institucionalização na comunidade terapêutica. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, em Passos, pedido de informação sobre o serviço de prestação do centro de referência especializado para a população em situação de rua. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, em Betim, pedido de informação sobre o serviço prestado no centro de referência especializado em população em situação de rua. Seja encaminhada as seguintes informações. Critérios adotados para suspensão e proibição da entrada de usuários ao equipamento, qual o número de funcionários, se há espaço adequado para a realização de atividades coletivas, qual o número de pessoas em situação de rua, qual o trabalho de base dado ao... Qual o trabalho... Trabalho com base de dados do Cade Único e o número de pessoas atendidas. Requerimento da deputada Bela que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Habitação, promoção e assistência social em Tia Flotone, pedindo informações sobre o serviço prestado no centro de referência especializado à população em situação de rua. Requerimento do deputado Lelé Pimentel que seja formulado a voto de congratulações ao padre Júlio Lancelotti pelo notável trabalho de defender os direitos humanos, especial na defesa da pessoa, situação de rua, migrantes, e pela publicação do decreto de regulamentação da Lei 14.489, de 2023, que proíbe a chamada arquitetura hostil, que emprega estruturas, equipamentos e materiais com o objetivo de afastar as pessoas. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Habitação, promoção de assistência social em Tia Flotone, pedindo informação sobre o serviço prestado no centro de referência em população em situação de rua. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para debater lesbofobia, lesbocídio no estado de Minas Gerais. Requerimento da deputada Bela Gonçalves Beatriz Serqueira seja realizada audiência pública para debater, na perspectiva de direitos humanos, o impacto do projeto de número 294, de 2015, e possíveis violações de direitos humanos com os direitos humanos fundamentais da criança e do adolescente. Requerimento do deputado Leleco Pimentel seja formulado voto de congratulações com o governo federal pelo lançamento do plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua, com destinação de um bilhão, envolvendo 11 ministérios, sob a coordenação do Ministério Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida, e com as presenças do padre Julio Nascenorte na Semana Nacional de Direitos Humanos, 75 anos. Requerimento do deputado Douglas Melo seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à chefia da Polícia Civil pedir de providências para investigar e apurar e encontrar responsáveis pelas mortes recorrentes na Lagoa Paulino, localizada em Sete Lagoas. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves e Leninha que seja realizada audiência pública para debater as providências possíveis... Não, debater as providências possíveis das violações de direitos humanos da comunidade geraizeira no núcleo TIGUI, Curral de Varas, Curral de Varas II, Núcleo Lamarão, situados no norte de Minas. Seja requerimento do deputado Betão que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedir de informação sobre a existência de solicitação e demais autorizações requeridas por mineradora que deseja realizar suas atividades na comunidade de Botafogo, localizada no município de Ouro Preto. Requerimento do deputado Betão seja realizada audiência pública para debater 60 anos do golpe militar e a luta pela democracia. Requerimento do deputado Betão seja formulado o voto de congratulações com novela... O que é isso? Não, com novela. Movimento em defesa do direito das pessoas com esclerose lateral amiotrófica pela luta e o acesso à saúde gratuita, ampliação dos novos tratamentos terapêuticos para as pessoas diagnosticadas. Deputado Betão, seja formulado o voto de congratulações com o Movimento Conscientização Família, Uai, em Minas Gerais, pela luta por direito e por acesso à saúde gratuita em defesa das pessoas diagnosticadas com hipersonia idiopática e narcolepsia. Requerimento do deputado Betão seja realizada audiência de convidados para debater a luta do direito humano à saúde pela perspectiva do Movimento Conscientização da Família Uai e Movela, Movimento de Defesa do Direito da Pessoa com ela e na oportunidade de entrega do diploma referente ao voto de congratulação formulada a esses movimentos. Requerimento do deputado Betão seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedir de informação para que seja informado se consta na pasta desses órgãos solicitações de estudo geológico por parte da mineradora Vale S.A., bem como qualquer subsidiária ou terceirizada com vistas a realizar operações ou requerer licenciamento ambiental no município de São Tiago. Requerimento do deputado Betão seja encaminhado ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais e Belo Horizonte pedir de informação para que seja informado se consta na pasta desse órgão solicitações de estudo geológico por parte da mineradora Vale, bem como qualquer subsidiária ou terceirizada com vistas a realizar operações ou requerer licenciamento ambiental no município de São Tiago. Requerimento do deputado Betão seja realizado à audiência pública a debater o avanço em empreendimentos minerários na comunidade de Botafogo, Ouro Preto e os impactos da implementação dessas atividades. Requerimento do deputado Betão Bela Gonçalves seja encaminhado ao colegiado comprometentes do acordo judicial de reparação e rompimento de Brumadinho e Belo Horizonte pedir de informação sobre estudo de avaliação de risco à saúde humana, esclarecendo-se especialmente quais resultados são alcançados a partir da primeira etapa do mencionado estudo. Tal metodologia tem sido utilizada por essa concessão e quais as medidas têm sido adotadas para garantir a publicização e a ampla informação das comunidades atingidas. Requerimento do deputado Betão Bela Gonçalves seja encaminhada à mesa da Assembleia pedir de providências para analisar a viabilidade da instalação da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura de uma comissão extraordinária voltada à discussão da política estadual de saúde dos atingidos por barragem ou por mineração no Estado. Informa também que seja demandado originou-se da vigésima reunião extraordinária da comissão realizada na data dia 6 de dezembro, no qual foi realizada audiência pública com a finalidade de debater a saúde da população dos atingidos pela mineração em Minas Gerais. Requerimento do deputado Betão Bela Gonçalves seja encaminhado a colegiados comprometentes do acordo judicial de reparação do rompimento de Brumadinho pedir de providências para adotar medidas necessárias na realização de estudos específicos sobre danos causados à saúde física e mental dos integrantes dos povos e comunidades tradicionais atingidos ao longo da bacia do Paralpeba em decorrência do rompimento da barragemina Córrego do Feijão da Vale em Brumadinho. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e deputado Betão seja realizada seja encaminhado ao colegiado de comprometentes do acordo judicial de reparação do rompimento de Brumadinho pedir de providências para adotar medidas necessárias à realização de estudos específicos sobre os danos causados à saúde mental das pessoas atingidas ao longo do Paralpeba e decorrendo do rompimento da barragemina Córrego do Feijão. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e do deputado Betão seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedir providências para adoção de medidas para priorizar e acelerar a realização do diagnóstico dos tratamentos inerentes à saúde física e mental das comunidades atingidas pelo rompimento da barragemina Córrego do Feijão da mineradora Vale em Brumadinho. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e do deputado Betão seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedir providências para que seja criada estratégia para o alcance das diretrizes dos objetivos constantes da nota técnica de número 5 com definição de ações a serem realizadas estratificando-as com ações de curto, médio e longo prazo. Requerimento da deputada Bela Gonçalves deputado Betão seja encaminhada ao Ministério da Saúde pedir de providência para realizar com urgência um seminário para dar continuidade às discussões sobre a linha de cuidado para monitoramento da população exposta a metais em decorrência do rompimento da barragemina que ocorre do Feijão da mineradora Vale. Que seja encaminhada ao Ministério da Saúde Fundação Oswaldo Cruz Pedido de Providências para analisar a viabilidade da extensão da pesquisa Saúde Brumadinho Estudo Longitudinal sobre as condições relacionadas à saúde da população de modo a abranger as comunidades atingidas dos cinco regiões ao longo da Bacena do Paralpeba pelo rompimento da barragemina do Corrego do Feijão Seja encaminhado ao colegiado de compromitentes do acordo judicial de reparação do rompimento da barragem de Brumadinho Rompimento em Brumadinho Pedido de Providências para proceder à realização de estudos com o objetivo de identificar o nexo causal da contaminação de metais pesados de pessoas da comunidade atingidas pelo rompimento da barragemina do Corrego do Feijão no âmbito de todas as cinco regiões da Calha do Paralpeba tendo em consideração os estudos diagnósticos efetivados até o momento que se restringe ao município de Brumadinho e se limita ao diagnóstico tal contaminação sem levantamento e identificação contudo às origens da causa dessa contaminação Requerimento do deputado doutor Jean Freire que seja formulado o voto de congratulações com a rede de primeira infância em Minas Gerais pela passagem de um ano de sua criação e por atuar na articulação de pessoas que atuam direta ou indiretamente na promoção proteção e defesa da garantia dos direitos da primeira infância em 103 municípios Requerimento do deputado deputado deputada Lohana que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Divinópolis pedir de providência para apuração dos indícios possíveis práticas de crime especialmente o racismo pelo senhor Vitor Henrique Inácio da Silva em vídeo divulgado em redes sociais no perfil Vita Moria Coca cujo conteúdo digital encontra-se na mídia anexo o vídeo está aqui novo seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedir de providência substanciado no envio de alvará sanitário de todas as unidades hospitalares do sistema público estadual que esteja em funcionamento ressalta-se que o presente de requerimento relaciona-se à 30ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos no dia 11 de dezembro que debateu a situação dos leitos de CTI na macro região de Barbacena e seu impacto na defesa de direitos individuais e coletivos requerimento do deputado Luca Lasmar em votação aos requerimentos as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado passa a presidência a deputada Bela Gonçalves obrigada eu vou ler agora requerimentos que são de autoria da presidenta deputada Andréa de Jesus então primeiro requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus e da deputada Macaé Evaristo que seja realizada visita à sede da fundação educacional Caio Martins Fucam do município de Esmeraldas para averiguar as denúncias feitas pela associação comunitária e as condições de vida moradia e assistência ao povo Camacã e outras etnias indígenas na fazenda Santa Tereza localizada na sede da Fucam também as deputadas Andréa de Jesus e Macaé Evaristo requerem seja realizada audiência pública para debater as condições de vida moradia e assistência do povo Camacã e outras etnias indígenas que atualmente residem na fazenda Santa Tereza localizada na fundação educacional Caio Martins Fucam no município de Esmeraldas também de autoria da deputada Andréa de Jesus a solicitação de realização de uma audiência pública para debater as políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais PCTs e os 10 anos da aprovação da lei 21.147 de 2014 são esses requerimentos eu coloco em votação pela ordem presidenta eu queria colocar mais um requerimento em votação não houve tempo de elaborar mas eu queria pedir o relatório de atendimento dos casos de dengue Ribeirão das Neves até o momento a gente procurou no site não identificou infelizmente foi registrada a primeira morte de dengue Ribeirão das Neves mas nós sabemos que houve outras mortes e que até o momento a gente não tem esse relatório até para buscar melhor atendimento então esse é o pedido para a Secretaria de Saúde Ribeirão das Neves na Secretaria de Zoonose o acompanhamento dos casos de dengue no município tá certo eu coloco então em votação os requerimentos os deputados favoráveis permaneçam como estão fica aprovado devolvo a presidência a deputada Andréa de Jesus e também queria Andréa fazer um requerimento oral com a palavra deputada Bela Gonçalves tá certo bom todos os anos deputada Andréa é realizado no carnaval um encontro dos blocos de terreiro de povos de santo em Belo Horizonte que fazem um ato carnavalesco chamado afronta afronta é uma manifestação contra o racismo religioso e contra o racismo geral que existe na sociedade infelizmente na na último domingo né que foi o dia dia 5 não dia 4 nós tivemos uma situação de racismo envolvendo a passista do bloco Oriçamba tô pedi só um minuto aqui pra que a gente consiga colocar o nome dela no requerimento mas a minha solicitação então é em primeiro lugar de solidariedade a ela e ao bloco Oriçamba pelo pela situação assim indignante né sofrida no meio de um ato de racismo uma passista que tava lá lutando contra o racismo sofre racismo de um estabelecimento público um restaurante ali perto então em primeiro lugar solidariedade ao bloco e também uma moção de repúdio ao estabelecimento então gostaria de pedir esses dois requerimentos eu vou só completar aqui com as informações em votação requerimentos dois né moção de repúdio ao restaurante e solidariedade ao bloco em votação as deputadas e deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado passo a presidência ao deputado Betão para colocar em votação requerimentos de nossa autoria requerimento comissão número 6.701 barra 2023 do deputado Leleco Pimentel da deputada André Jesus da deputada Bela Gonçalves requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em Belo Horizonte pedido de informações sobre 1. Qual o quadro atual de servidores trabalhadores disponíveis em cada unidade de sistema sócio-educativo sistema aberto ou fechado detalhando-se a unidade de lotação a função exercida a quantidade de servidores trabalhadores 2. Qual o número de vagas disponíveis no âmbito do sistema sócio-educativo de Minas Gerais sistema aberto ou fechado discriminando-se vagas previstas e as ocupadas de cada unidade 3. Quais são as unidades sócio-educativas que atualmente estão sobre a administração do Instituto Elo especificando-se quantas são as vagas disponibilizadas e preenchidas bem como quantos são os trabalhadores lotados em cada uma delas e 4. Quais as razões que motivaram a criação do Grupamento de Ação Rápida GAR no âmbito do sistema sócio-educativo de Minas Gerais ressalta-se que tais demandas foram apresentadas na 31ª reunião extraordinária dessa comissão realizada em 13 de 12 de 2023 audiência pública que teve como finalidade debater o projeto intitulado Novo Sócio-educativo e a garantia de direitos aos adolescentes em privação de liberdade Em votação requerimentos deputados deputados que concordam e permanecem como se encontram aprovado devolvo a presidência deputada Andréa Jesus Bem obrigada esses foram os requerimentos só queria tecer algumas palavras aproveitando esse momento que a gente volta com a comissão dizer que agradeço a presença sempre a garantia do coro aqui deputado Betão deputada Bela voltamos para mais um ano de trabalho e a comissão de direitos humanos que eu presido pelo segundo mandato com muito orgulho atuamos com direitos humanos por ser uma voz que sofre violências e violências e violações de direitos humanos no estado inclusive por falta de políticas de direitos humanos pelo próprio executivo promovemos educação em direitos humanos porque nós acreditamos que a cultura e o respeito à dignidade humana muda a sociedade sonhamos com uma sociedade mais justa igualitária e plural atuamos com a base do programa nacional de direitos humanos e o programa nacional de educação de direitos humanos fiscalizamos política de direitos humanos no estado reivindicamos que pessoas tenham direito ao reconhecimento principalmente dos grupos mais vulnerabilizados crianças idosos pessoas com deficiência mulheres meninas as minorias étnicas e raciais LGBTQIA+, imigrantes imigrantes pessoas refugiadas pessoas deslocadas queremos um meio ambiente protegido e acolhemos todos e todas e todes por meio de um atendimento individual da comissão de direitos humanos queria aqui destacar que no último ano de 2023 nós acompanhamos 420 casos de denúncia de mineiros e mineiras que apresentaram demandas por justiça por reparação garantia de direito em 2023 nós também realizamos três visitas técnicas 33 audiências públicas 148 pedidos de informações e recebemos desses pedidos 29 respostas 168 pedidos de providência nos quais recebemos respostas de 128 mais um ano nós lutamos por universalizar direitos em contextos de desigualdade e vou trazer aqui para vocês ao longo de algumas ao longo do ano algumas respostas de requerimentos que elaboramos aqui na comissão e que nos acompanha e que seguimos acompanhando a efetividade do nosso trabalho o requerimento 4.371 de 2023 que é o pedido de interdição da comunidade terapêutica casa Reviver diversas irregularidades foram identificadas o Ministério Público nos respondeu que vai que abriu que instaurou um inquérito na terceira promotoria de justiça defesa do direito da pessoa idosa a Secretaria de Desenvolvimento da cidade realizou uma visita no local a Prefeitura de Contagem na ocasião da interdição encaminhou as pessoas para um outro programa o Conselho Municipal da pessoa idosa fez vistoria e vistoria e fechamento do local os idosos foram retornar para suas famílias no mesmo dia tendo as suas famílias residentes em Contagem em Santa Luzia e a senhora idosa cuja família era de Nanuque a mesa retornou a família com garantia do translado por parte do Estado requerimento de número 4.316 esse requerimento é endereçado a Sejusp pedido de providência para que seja regularizado o fornecimento de água no caso na penitenciária regional de três corações a Sejusp responde o requerimento reconhecendo que há falhas no atendimento do abastecimento de água e que está analisando as necessidades para ampliar o atendimento de água no sistema prisional de três corações outro requerimento também da comissão de 3.310 de 2023 foi pedida a formulação de estudos de política pública visando a recessão social de moradores da Casa de Saúde Santa Isabel Santa Fé São Francisco são as casas que atendem pessoas que foram acometidas por ranceníase a CEDES respondeu e fez uma reunião com as três casas ouvindo e dando encaminhamento às demandas esses foram alguns requerimentos que eu destaquei para trazer mostrar que a efetividade nos requerimentos trouxe um de cada deputado aqui presente o deputado da Bela o deputado Betão mostrando a efetividade das ações feitas pela comissão então a gente provoca os órgãos e alguns casos de fato vêm retorno de forma efetiva dando encaminhamento às denúncias ou sanando ou interrompendo a violação que está acontecendo eu também queria chamar atenção essa semana nós fomos acometidos por uma um vídeo publicado pelo governador do estado governador Romeu Zema ao lado do deputado federal Nicolas e do e do senador Cleitinho esse vídeo chama atenção porque ele vai na contramão de legislações consolidadas no país desestimulando as crianças os pais a fazer o uso do cartão de vacina para matricular na escola o que chama atenção e aí eu quero dizer que eu Macaé e outros deputados aqui da casa informamos imediatamente ao Ministério Público por considerar a conduta ilegal mas mais do que isso nociva contra as nossas crianças e contra a mão de uma luta histórica que é garantir vacina gratuita não é Betão e nessa nessa representação que nós fizemos no Ministério Público nós mostramos que a conduta do governador do senador e do deputado federal vai na contramão do papel que é do estado que é o papel de promover a saúde integral das crianças e do adolescente essa nossa afirmativa ela contra respaldo e aqui eu quero faço questão de ler porque o Supremo Tribunal Federal já fixou tese sobre esse assunto com base no artigo 196 da Constituição Federal o ministro Roberto Barroso que não caracteriza violação à liberdade e à consciência e à convicção filosófica de pais responsáveis nem tão pouco o poder familiar a obrigatoriedade da imunização de vacina essas decisões são recentes o deputado Betão deputada Bela justamente porque a gente saiu de um período da pandemia em que se a gente tivesse acesso à vacina muitos dos nossos entes queridos ainda estariam vivos então essa decisão é recente do tribunal uma outra conduta que a gente também identificou ilegal por parte do governador é uma conduta contrária à promoção da saúde pública e coletiva é papel da autoridade pública do poder público promover a saúde das pessoas estimulando as pessoas a fazerem a vacinação a manter a vacinação em dia e efetivar o plano o programa nacional de imunização e contribuição contra o retrocesso na saúde pública e coletiva da população mineira essa também é uma decisão que tem respaldo do Supremo Tribunal uma decisão recente que fala que é improbidade administrativa quando o poder público desautoriza ou desautoriza qualquer retrocesso de política pública de saúde então ele está dizendo no Supremo que é crime de responsabilidade uma autoridade pública tentar desautorizar ou autorizar qualquer retrocesso na política de saúde isso é crime nenhum cidadão pode fazer isso quanto mais uma figura pública e a terceira conduta que a gente também identificou é a prática de desinformação aos direitos da criança e do adolescente é dever meu dos deputados dos prefeitos dos vereadores do governador e de qualquer outra ente federado é informar as crianças e adolescentes então nós temos que usar a nossa capacidade de comunicar com mais pessoas para a gente sempre orientar vacine os primeiros anos de vida precisa vacinar enquanto coloque o cartão em dia hoje o cartão é eletrônico você pode acompanhar tudo pelo aplicativo do governo .gov então é imprescindível que vacine e esse é o nosso dever é informar então desinformar também é conduta ilegal e contraria o papel do governador e por último Betão Bela por esses motivos todos nós fizemos essa representação mas também no final nós pedimos que o ministério público haja rápido e retire esse vídeo do ar porque o vídeo é danoso contra a vida das pessoas causa desinformação confunde as pessoas e vai na contramão do que nós precisamos agora que com os casos aumento de casos de dengue que são casos letais a gente precisa garantir que a gente comece a fabricar as vacinas e que a gente consiga imunizar todas as crianças e adolescentes e para concluir é importante as pessoas saberem existe lei que orienta não só o estado de Minas Gerais mas todo o país de pedir o cartão de vacina para matricular mas isso nunca foi impedimento para as pessoas matricularem então é é é malvado e perverso utilizar uma desinformação uma fake news para confundir as pessoas ninguém fica impedido de ser matriculado na escola se não tiver o cartão mas é estimulado que a criança seja vacinada e coloque o cartão em dia e a gente trabalha para que cada vez mais a saúde e a educação caminhem junto e que a vacinação seja feita na escola porque isso ajuda muito a mãe não precisa faltar do trabalho para ir vacinar então infelizmente nós precisamos acionar o judiciário para que a conduta condutas como essa não se não reproduza na sociedade e não e que a gente não vive o que a gente viveu com a covid com a covid 19 pergunto aos deputados querem fazer uso da palavra sim eu quero Andréia com a palavra a deputada Bela Gonçalves primeiro eu queria parabenizar a deputada Andréia de Jesus pela condução dos trabalhos dessa comissão de direitos humanos que foi uma comissão muito atuante e que perpassou né Andréia as grandes questões do nosso estado desde os direitos de comunidades atingidas por mineração a discussão da violência policial a discussão do direito das pessoas que estão no sócio educativo da juventude passou pela discussão de pautas LGBT de mulheres então a diversidade de pautas debates a amplitude da comissão é importante de ser destacada e a falando de vitórias né a gente aprovou hoje o pedido de visita técnica a mais uma comunidade terapêutica onde haviam situações graves de violação de direitos humanos e além da casa reviver né de contagem nós tivemos ainda anteontem a interdição da comunidade terapêutica Sérgio Mazocchi em Belo Horizonte várias pessoas foram resgatadas de condições indignas e acho que isso é um outro destaque da nossa atuação enquanto comissão que está sempre cobrando pressionando os órgãos públicos fiscalizando em busca da promoção de direitos humanos então acho que a primeira coisa que eu queria falar é isso parabenizar a presidenta e agradecer também o Betão grande companheiro pela parceria nessa comissão esse trio parada dura aqui em defesa dos direitos humanos tem conseguido ir muito longe eu não podia também deixar de me manifestar sobre o vídeo infeliz gravado pelo governador Zema senador Cleitinho e deputado federal Nicolas Ferreira que constroem ali num processo quase que de rearticulação da extrema direita em um momento em que o inelegível Bolsonaro está cada vez mais acuado um alinhamento para tentar disputar o campo do bolsonarismo e é importante dizer que um dos aspectos centrais do bolsonarismo foi o negacionismo a tentativa de negar a ciência negar vacinas a irresponsabilidade com a vida da população só que nesse caso nós estamos falando de uma situação muito grave nós estamos falando da violação de direitos de crianças e adolescentes não que isso seja novidade não é Andréia meu mandato colocou o Nicolas Ferreira no banco dos réus respondendo pela violação do ECA e exposição de uma jovem em um banheiro de uma escola particular aqui de Belo Horizonte então já seria já é a segunda vez que ele está sendo representado no Ministério Público por violação do ECA por agredir as nossas crianças nós parlamentares do PSOL vereadoras deputada federal e eu deputada estadual puxando fizemos hoje também uma reclamação no STF para que o vídeo seja imediatamente retirado e que todas as medidas para constranger essa tentativa de construção de uma campanha antivacinal pelo governador e pelo senador e deputado federal sejam tomadas é importante lembrar que existe um precedente importante de julgamento de uma ADPF lá no STF na época em que a Damares também fez uma campanha antivacinação da COVID ela foi isso gerou uma ADPF e a ADPF compreendeu que não havia como nenhum órgão da federação atuar contra a vacinação e os princípios do Código Sanitário Brasileiro do Estatuto da Criança e do Adolescente então nesse caso já havendo uma decisão da ADPF uma reclamação pode fazer com que de forma similar o STF determine a retirada do vídeo além da responsabilização e punição do governador dos senadores do deputado federal por essa atrocidade em forma de vídeo que na verdade nada mais é do que uma tentativa de agitar o seu público bolsonarista para essa política de ódio de morte de horror então a gente espera que o STF também decida sobre a nossa reclamação o mais rápido possível que o Ministério Público acolha a representação e transforme em ação também no Ministério Público contra o governador para que a gente não tenha o negacionismo vigorando em Minas Gerais justo no momento em que a gente vive uma epidemia de dengue Minas Gerais é o estado que está com mais altos casos de dengue no Brasil isso é muito grave porque se trata de uma doença tropical absolutamente grave que mata muitas pessoas quase uma dezena já faleceu em Minas Gerais pela dengue e que se espalha de forma muito rápido demorou muito para a tecnologia do SUS e do governo brasileiro desenvolverem vacina para a dengue porque quando a gente está falando de doenças tropicais o estímulo o incentivo inclusive no desenvolvimento da ciência depende muitas vezes do recurso público mas a vacina existe e é papel de cada governante garantir que ela chegue o quanto antes no braço das crianças no braço dos idosos no braço de toda a população e no meu inclusive porque eu não quero pegar a dengue não então gente é isso temos que nos cuidar para acabar com a dengue e acabar também com o negacionismo então quem está acompanhando essa audiência se ligar para não deixar a água parada e também lutar pelo direito à vacinação não vamos cair nessa negacionista de que a vacina não salva vidas não porque a gente só superou a pandemia da covid graças à vacinação e é assim e graças ao SUS nosso sistema tão brilhante de organização e defesa da saúde da população brasileira então mais ou menos isso Andréia obrigada obrigada Bela com a palavra o deputado Betão obrigado presidenta uma rápida palavra primeiro cumprimento a deputada Andréia Jesus deputada Bela Gonçalves por excelente trabalho que tem feito aqui na comissão de direitos humanos a deputada Andréia pode fazer um balanço aqui de alguns requerimentos ofícios que todos apresentaram e que conseguiram responder mas eu chamo a atenção que nós aprovamos agora há pouco aqui um requerimento de minha autoria para a gente fazer uma audiência pública para debater sobre os 60 anos do golpe militar aqui no Brasil o golpe militar de 1964 e está sendo organizado uma marcha do Rio de Janeiro a Juiz de Fora no dia 1º de abril a marcha do Rio do Rio para Juiz de Fora porque só relembrando a história os tanques saíram de Juiz de Fora no dia 31 de março entre 31 e dia 1º de 1964 sob a ordem do general Olímpio Mourão Filho que era chamado general de pijama que ele saiu de pijama no meio da rua na rua Barão de Cataguase onde ficava a casa do general e dali ele liderou as tropas os tanques que foram descendo em direção ao Rio de Janeiro então vamos fazer deputada Bela o inverso devolvendo a democracia para o Brasil lá em Juiz de Fora com a presença está anunciada do ex-deputado estadual e sindicalista Claude Smith Riani que era presidente da CGT deputado Andréa de Juiz era central geral dos trabalhadores era a maior central da América Latina como é a CUT hoje na época do golpe que foi preso torturado que está vivo até hoje 103 anos além da mulher da esposa de João Goulart e também dos filhos então essa caravana está sendo organizada uma caravana de lideranças sindicais intelectuais familiares representantes de perseguidos pelo golpe entidades do movimento social então essa discussão está sendo feita o nosso gabinete está participando da discussão da organização dessa marcha então nós teremos uma série de atividades relembrando esses 60 anos do golpe militar que foi nefasto para a sociedade para a democracia brasileira depois procedida por outros golpes aqui no Brasil como o recente que nós tivemos em 2016 obrigado presidente maravilha parabéns parabéns obrigada Betão pela aula de história memória para a gente alcançar a justiça é imprescindível então cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos deputados deputadas convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos e aí e aí Obrigado.